Venenosa é pior do que cobre a cascabel, seu veneno é cruel Nega, volta o seu dedo Hoje é o executivo, hoje? Tudo bem, Isaac? A doutora Jaqueline, está com cara de advogada, está vestindo igual uma juiz, uma promotora Então parecia jornalista hoje, Lóris, avançava a categoria Olha aí, gostei O material é esse aqui? Esse aqui é de couro Couro? O branco, né? É branco Tudo bem com você? Eu estou ótima, melhor agora E essa gripe, essa poeira, misericórdia Nossa, nem sei o que eu tenho mais Agora, qual o seu segredo da sua beleza? Eu? Rapaz, esses dias uma colega nossa disse que dormiu de maquiagem Porque não tinha um trem certo para limpar a maquiagem Eu virei e falei, o que é esse trem certo? Não é água e sabão, não? Não, vixe, é água e sabão que lava o rosto, gente Mas essa famosa aqui, põe ela aqui na tela, Dudu Essa famosa diz que tem um segredo Tem Que é uma fonte da juventude Nossa Só me falar que é inusitado Não, ela chegou a comprar um portátil, ela entra dentro e fica lá O que será essa coisa? Portátil Isso para manter a beleza Imagina eu chegando aqui e rastando um trenzão O que é isso? Não, é minha cápsula Fonte da juventude Fonte da juventude E ela é muito jovem Ela é muito jovem A idade já está avançada, meu amor Oh, daqui a pouco você vai descobrir quem é essa famosa Será que no mundo animal também tem essa história de fonte da juventude? A mini troca a casca, né? Ah é? Ah é, tem Não precisa nem passar aqueles procedimentos Oi, Dini, tudo bem? Aô, Largueira Vem cá, vem cá Ô, Tonho Quem pode pode, quem não pode tá code Vem cá Obrigada, Tonho Ai, que tudo Por acaso, você está na época do bolachão ainda? Ou como é que é? Você tem um contrato com a Cobra Nini? Eu não tenho música Só música antiga, anos 80? Tem flashback Eu nasci nos anos 90 Pode começar a tocar o chão pra mim, gente Com muita emoção Só que a Dini que é música antiga Então é o seguinte Assim, ó, o bordão Com muita emoção, DJ Tonho A lembrando do Maranhão Ai, que tudo Beijo Essa música nem tinha nascido ainda, né? E ela é linda É do Rich, não é? Rich 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 Quem é Rich? Não é da minha época ainda Menina Veneno Eu vou falar Nessa música, eu gostava dela Aí eu comecei a imaginar Meia-noite a pessoa entra Você não sabe de onde Ofereço pro Zeca essa música Amarrado O nome do Jesus O Zeca nem era nascido Tubarão do Araguaia Nem era nascido ainda Quando essa música estourou O Zeca desistiu do Pedro Esculpa Na verdade Não tem como desistir, né? São três filhos É uma história Enfim Esse aí é o rapaz Ele tem 23 anos Ela tem 40 e tantos Olha o Loares Eu tenho 23 anos? Isso Ela tá namorando o Ofereço Peraí, mas o que que tem? Eu vou brigar com vocês agora Não, tem nada não Quando é um tiozão que namora as menininhas de 15, 16, 17 Aí o cara, nossa, aquela coisa Quando é uma mulher mais velha que pega o novinho? Aí começa aquele escândalo, né? Não, eu não posso falar nada Eu peguei uma criança pra criar também Deixa quieto Então a verdade é o seguinte A Luana tá namorando Esse aí é o Ofereço Que ele é jogador de um time de futebol de segunda divisão Lá em Israel Né? E ele tá hospedado em Cascais, no Portugal Basquete Basquete, perdão Eu falei o quê? Você falou futebol Ah, é basquete É basquete Aí ele aí, ó Ela tá pegando um novinho Isso Mais um, né? E aí ele tá lá em Cascais, Portugal É, acompanhando ela Ela postou foto com ele Ele postou foto com ela Enfim, mas Ela não vai fazer muita coisa não Porque depois que ela largou o marido Ela já pegou o Paulinho Vilena, né? Teve aquele Já que era do passado E reencontrou com ele agora Aí teve um outro também Um garçom lá em São Paulo Ele agora tá com o jogador de basquete Você só Como é que é aquela história? Como é que é o ditado, Zeca? É Solteira sim, sozinha jamais Ah, Luanita nunca precisou, né? Olha a coincidência, Lolo Você não viu ainda, não? O quê? Olha o rosto dele Lembra quem? A cara do Pedro Scubi Sim A cara E os dois alembro Tiago, ex da Anitta Lembra E o ex dela está namorando a Anitta Ai, que babado Que barraco, gente Deixa eu te perguntar um negócio Nesse mundo famoso não tem amor, não? Parece que é só É descartável É só atração A gente parece que é sósia Depois o troca de namorado É o troca de roupa, né? O povo gosta de sofrer, né? Gosta de pagar preço Agora, ela gosta Ela também gostava de novinho Desistiu de novinho, não? Ixi, tem um babado aqui ainda, né? Aquela história Susana Vieira Só pegava a canotão Lembra daquele negócio Ah, eu não tenho paciência Pra quem tá começando agora Ahn Né? Depois tava participando Daquele programa lá E desistiu Porque viu que ia perder E ela não aceita perder Botaram ela na fila Pra falar com a Anitta É a coisa Peraí Colocaram a Susana Vieira Tem que esperar, né? Toda poderosa Toda poderosa A Cláudia reclamou, né? Olha o que ela fez Dá pra vocês me atenderem? Anitta É Susana Vieira Será que ela pode dizer Um oi pra mim? Ou não? É assim, gente Uma dificuldade Os atores são mais assim A do... Sabe o que a gente fala Com todo mundo Ahn Ahn Eu sou a Susana Vieira Ou seja, ela deu uma cacerada Sabe o que você tá falando? Sim Quem é a Anitta na fila do pão Pra não atender a Susana Vieira? Susana Vieira Essa mulher tem a cara de ser chata Não, eu não tenho um paciente Pra quem tá começando agora Nunca vai escutar isso Ah, ela falou isso, né? Falou Ela tá começando, né? Falou Ou seja, depois dessa entrou Ah, por que a Anitta não atendeu a Susana? Porque a tava paparicando A amiga Marília Que deu aquele BO semana passada Que curtiu um comentário A Marília Mendonça Sim, diva plena E beijou a barriguinha de Marília Do Léo Beijou o Léo Ah, o Léo, pois é E aí tá toda feliz E a Susana reclamando Que tá na vida Mulher grávida tem preferência Ó, o mal Susana Mulher grávida tem preferência A dor gay, gente Pois é Se joga, mulher E aí, com essas fotos aí Elas estão provando Que estão tudo bem Que está tudo bem entre elas Que não tem problema Que não tem confusão Né? Enfim Estão felizes A Susana já teve um BO aí Que ela foi gravar um comercial Com algumas modelos E ela ficou grilada Porque as modelos As meninas não decoravam o texto Ela ficava brava, né? E disse que ameaçou embora Porque as meninas não decoravam o texto E falou que não tinha paciência Felizmente, pra equiparar a idade Realmente vai ficar sozinha É, tá aí, Susana É uma das derradeiras Vamos fazer o seguinte O que está programado Pra noite de hoje Na tela da Record TV É, e quem vai trazer mais informações É o Michel Morista O famoso Michele Galerinha, juntas e xalonau Sempre pro bem Nunca pro mal Vem com a gente Seguinte Boa tarde pra você Ligado aí no Balanço Geral Com a nossa turma Pra lá de animada Né mesmo? Seguinte Eu tô aqui pra te contar O que tem nessa noite Galera de terça-feira Na tela da Record TV Goiás Lembrando que hoje tem filme Filmaço Hoje é dia de Sim, de Record especial Mas antes Eu te convido a acompanhar O Goiás Record Sim, às 7h10 da noite Com os principais fatos do dia No jornalismo Que você só confere Aqui na Record TV Goiás Galerinha, seguinte Segue aí Arroba Record TV Goiás No Instagram, ok? Beleza Seguinte Logo após tem o que? Topíssima Sua novela top, né? Chega com tudo No capítulo de hoje Formiga tira Vitor, galera Do hospital Dirigindo uma ambulância Já pensou? Sofia e Antônia Vão se encontrar Em um hotel Por causa de uma Armação de quem? Da Andréia Pra juntar os dois, né? Mas não é só isso, hein? Tem muito mais Em topíssima Confere aí Você sempre teve tudo, né Sofia? Mansões Roupa de marca Amigos Diversão Mas isso não quer dizer Que eu não posso entender Ah, é? Me diz então O que é que tem que cuidar Dos próprios pais Com sete anos de idade, Sofia? Galera, bora, bora Porque não para Hoje tem o sexto capítulo De O Rico e Lázaro Um grande sucesso Da Record TV Que, claro, você não pode perder Galera, logo após O Rico e Lázaro Você confere O Jornal da Record Com as principais notícias Do Brasil e do mundo Mostradas com seriedade E credibilidade Galerinha Avisa todo mundo Pois, logo após O Jornal da Record Se prepara Para assistir um filmaço Cine Record especial De hoje tem O Caçador E a Rainha do Gelo Um filme para toda a família Então junta a turma Avisa todo mundo Até a sogra Bora, se liga na tela Prepare os caçadores Emily Blunt Fiquem atentos Ainda podem estar por aqui Chris Hemsworth Nasce e salvará você Caçador Charvis Thero O que acontece Se Frey Pegar esse espelho Ela se vai vencer O Caçador E a Rainha do Gelo No Cine Record especial É isso aí, galera Juntos e Shalonau Fique com a gente E fique de olho Na programação Da Record TV Goiás É a programação Para você ficar ligado O dia inteiro E a noite também Aqui na tela Da Record TV Agora, o Nini Você se comporta? Se comporte, Nini Se comporte Porque nós temos convidados Pode gritar? Não Desculpa Passa vergonha na gente não, Nini Luca Luca e Juan Adorei Brasil Toma cuidado com ela Rapaz, Nini Você está invocada Isso aqui é um perigo Isso aqui é um perigo Era novinho O Luca e Juan A dupla se apresenta hoje No Vilão Pois é, hoje com o Vitor Neto Está todo mundo convidado Lá no Vilão, viu? Luca e Juan e Vitor Neto O Neto chegou aqui no Brasil Porque ele só anda Só está andando agora Só nas praias paradisíacas Parece que ele estava fazendo show Para fora do Brasil Eu acho agora Vocou só em Goiânia mesmo Um abraço Só passei Um abraço Fala em States Cortar aqui rapidão Para a notícia de última hora Nasceu agora há pouco Em Miami A Bela Filha da Cláudia Leite Miami Você é bem vinda Do Brasil Não, meu amor Acabou de nascer em Miami Americana Cristal, você está aí Ajuda a nossa Vai lá fazer uma visita Para ela, né? Isso é E agora há pouco também A Alcione levou um tombo No aeroporto O Galeão Foi socorrida Mas já está passando bem Foi levada de cadeira de roda Do aeroporto Melhor Agora há pouco Vamos fazer o seguinte Depois dessas notícias Uma boa, outra ruim, né? Do acidente Vamos ouvir uma moda? Vamos embora Vamos fazer o seguinte, Lóris Vamos tocar de primeira mão A nossa música Quarto 503 Vamos lançar ela hoje Aqui no balanço Então vamos lá Vai dar sorte para vocês Está todo mundo perguntando Se a gente está só ficando amor Nem estão sabendo Que tudo acabou Você está longe Mas está perto Você sabe o porquê Meu bem A decisão que você concordou Como é bom Está bem fácil para mim O flashback é agora O meu medo é outro atender Quando eu bater na porta Arrependido Sim Eu já assumi Agora Esqueci o que aconteceu E atende aqui fora É senhora Vem! No quarto 1503 Dá o meu remédio Que eu tomo Para saudade Que ela mesmo Vai deixar 1503 Só eu sei O que me deu na hora Quando abriu a porta Olha quem que estava lá No quarto 1503 Vem! No quarto 1503 Vem! 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 No quarto 1503 É onde tudo acontece Viu, Lóris? Oh, o Luca e o Juan Hoje lá no Vilão Cantar com o irmão É mais complicado Que se formar Sua dúvida Com outra pessoa Ou não? Lóris, é o seguinte Cantar com o irmão É a coisa mais fácil Que tem Porque Não sei se pode falar Aqui, mas Quebra o pau o tempo todo Irmão é bom Que é o seguinte Você briga, briga, briga Passa 10 minutos Você tenta abraçar O pai dá um grito Lá já resolve tudo Não, mas Assim Irmão Tem que colocar na linha Um fez bobeira Coloca aqui O Juan Hoje mesmo Tá danando com ele Hoje o Marcelo Tá danando com ele Respeito que eu sou seu irmão mais velho Respeito que eu sou seu irmão mais velho Mas você tá parecendo o Juan Santana Tô não Eu tô mais bonito Todo mundo comenta aí Vamos fazer o seguinte A Jaque vai trazer uma notícia Por que vocês cantam mais uma moda pra gente Você vai falar de quem agora? O Juan Santana, né O Juan Santana Que mais uma vez Comunicou com os fãs Que a vida tá seguindo normalmente Tá tudo bem com ele Ele que sofreu um acidente No final de semana Eu? Ixi Tava indo fazer um show Numa festa agropecuária Lá no Mato Grosso E aí a van dele Mais uma caminhonetinha lá Acabou saindo da estrada Saindo do caminho lá O Alpão Apenas uma pessoa se feriu de leve Mas o Juan seguiu Fechou Fechou ontem Tá tudo bem com ele Só pra tranquilizar os fãs mesmo Que tá tudo tranquilo com o Juan Santana E ele mesmo não teve nenhum arranhão Foi do Mato? Foi Não teve nenhum arranhão com o Juan Não, tá tudo bem Graças a Deus Bom, depois dessa notícia Que está tudo bem Faz um modão pra gente Eu achei que isso aí Era fake news E foi verdade Fake news foi só a morte do Marrone Ah, mas esse negócio na internet É tudo que vale a internet O povo quer matar os outros Faz um modão então Pra quem tá vendo a gente Aqui era o achado mesmo Né, Luca? Bora Vocês vão lembrar dessa Do que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Segura, Bibi Daquele amor Cheio de ilusão Que foi a razão Do nosso querer Pra onde foram Tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com o outro E sejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Com a riqueza Que eu nunca tive Disse ao meu lado Muitos sorpresos O meu desejo É que vivas melhor E por aí O homem é bom O Luca e o Juan Hoje lá no Vilão Vai rolar muita música boa lá, viu? Daqui a pouco Vocês vão cantar mais uma Pra nós, tá? Tem notícia? Babado Babado, confusão e gritaria Então, infelizmente A pessoa luta Tanto pra ser famoso Pra ganhar um prêmio Pra ser reconhecido Mas não pode acontecer Mais nada com ela Porque ela vai ser notícia Sim Tem uma máxima do jornalismo É o seguinte Não quer ser notícia Não faça O Wagner de Santiago Aquele que namora Namorava Até então Desde julho Estaria terminado O relacionamento Entre ele e a Gleice Damasceno Que foi a vencedora Daquele reality em 2017 Mas ele envolveu Em um acidente Lá no Acre Ninguém vai pro Acre A toa, né? Acre é a terra da Gleice E aí O que que acontece? Ele atropelou Um ciclista E uma pessoa foi filmar E ele pediu até direitos autorais Pelas imagens Vamos ver Sério? Isso é uma pessoa normal Filmando um acidente qualquer Oi? Deixa eu ficar Tá isolado Tá isolado, é? Tá bom então Tá isolado Tudo bem? Tudo bem E aí Como é que foi esse acidente? Autorização de quem? Esse é o Wagner Uso de imagem Esse de barba aí? Lá vem a família da Gleice Fala comigo Fala comigo Eu tô com o motivo Tô com o motivo Uso de imagem Autorização de quem? Uso de imagem Direito autoral Eu não posso ter Eu não posso gravar Direito autoral Um acidente Um acidente de trânsito Eu não posso Que isso? Que isso? Que isso? Eu não posso gravar Eu não posso gravar Eu não posso gravar Você pode gravar Essa é a Gleice Por favor Wagner, como é que é? Eita Aí depois eles foram Eles foram pra internet Comunicar que eles foram Acompanhar o homem Até o hospital Diz que o homem Não sofreu nada demais Já recebeu alta Mas que ia ficar em observação Por via das dúvidas E que foi um acidente E eles comprometeram aí A se responsabilizar Cuidar de tudo Mas deu esse pedindo O que o babado aí Na internet É pedindo direitos autorais Das imagens Ó, você tem que pagar Direito autoral Porque você tá falando O nome dele aqui Não, mas a gente tá falando Mal não Aconteceu Direito autoral, amigo É pra quem É pra quem cria alguma coisa Você criou um acidente Só isso É E que bom que tá todo mundo bem Isso que importa, né? Isso aí a gente tá só mostrando Porque tá em todos os portais Aí na internet E você é famoso Você pegou Tá namorando aí Ou é ex Da vencedora aí Da milionária Fih, aconteceu Virou manchete Agora A manchete agora É um casal Que separou? A gente não esperava Não, a gente Mas tem tanto tempo Que eles estavam juntos Ah, não A gente tava convidado Pro casamento esse ano Esse casamento Tá sendo promitido Doze anos Doze anos Doze anos Só que esse ano Ia oficializar Que é o Hulk Paraíba Com a Irã Ângelo De Souza Eles têm três filhos O Ian Thiago E a Alice De dez, oito e seis anos Aí, Luares No mesmo ano Que eles iriam casar Oficialmente A separação Tá todo mundo No ano que tava marcado O casal Ou seja Fizeram o teste drive Por doze anos Três filhos Iriam casar E decidiu Pela separação Eles ainda Continuam morando Em Xangai Na China Onde o jogador Joga, né E o que que acontece Ele tava circulando Por Xangai Sem a aliança E agora Oficializaram A assessoria Já confirmou Que estão separados Né Ela vai continuar Um bocadinho Lá na China Não, viu mulherada Não precisa ficar Fazendo festa não Inclusive segunda-feira Eles estiveram Ele que é famoso Por ter o maior popozão Do futebol mundial 120 centímetros De popozão Nini, como que você sabe Nini Um metro e vinte De bunda Pronto, valei Você viu Sabe tudo, né Agora o seguinte Tem uma música Pra casal Que, digamos assim Chegou nessa situação Pra não fazer festa Brigou pra não fazer festa Se o Hulk aparecesse Lá no vilão Qual música Vocês cantariam pra ele Aquela música De quem tá Solteiro Na margata Solteiro Sofrendo Vida de solteiro Vida de solteiro Vamos lançar mais uma então É a música Que tá no nosso DVD Chama Vida de solteiro Essa vai combinar Eu não sabia o que era isso Meu sobrenome Virou até dead vibes Só o Brasil inteiro Sabe que eu tô sofrendo O povo fala Que eu tô todo lascado Só que não Toda casigueira É cojeção Chama os parceiros Pro serviço Que hoje começa Esses trabalhos Vida de solteiro Que tá boa Se soubesse Eu seria a vida toda Traz uma gelada Que nós bebe A noite toda Se acabar A gente engata em outra Vida de solteiro Que tá boa Se soubesse Eu seria a vida toda Traz uma gelada Que nós bebe A noite toda Se acabar A gente engata em outra Se acabou A gente engata em outra Vem acompanhar os vídeos Que a gente vai resolver Esse problema Vem pra Goiânia Amor Eu fico imaginando A fila de mulher A fila desse Hulk Rola muito Ela é muito assediada? Nossa Você tá doido Você não tem um tanto de nájula Que existe na vida Coitado Nájula Tem que tomar cuidado Nájula Tem dos dois lados Tem nájula 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 É tenso O mundo é triste Agora Vocês estão casados Soteiros Tique-lhe um fubá Como é que tá? Estamos namorando Mas não é eu e o Juan É isso que eu ia perguntar Deixa disso Acaba que dupla Vira um casamento Dá um trabalho Dá um trabalho Não Pela cara do pai Olha a mãe Olha a mãe Olha a mãe E o assédio da mulherada Não se preocupa Minha mãe sofre Mas quem é mais ciumento Seu pai ou sua mãe Quem fica mais na cola Eu acho É os dois Na verdade um fica jogando pro outro Mas eu acho que minha mãe é mais ciumento Eu acho que o pai pensa nos negócios E a mãe pensa no corpinho E a mãe pensa em outros negócios Dona Sâmia Deixa disso Filma ela Filma ela Filma ela Fica assim Fala assim Meu filho não faz isso Não, pelo amor de Deus Mas quando chega Quando é pra apresentar A namorada E olha os olhos dela Primeiro pra minha mãe Sempre é pra minha mãe É a mãe que resolve Senta no banquinho E escuta A sua mãe faz entrevista Tem entrevista E o menino A situação lá Tem que passar pelo cadastro Tem que deixar currículo Se não tiver o currículo aprovado Não vai Ai meu Deus Agora vocês gostam dessa dupla aí Ou não? É demais Demais O que aconteceu com eles Tatá Werneck foi entrevistar Michel Teló E falou assim Ele falando das duplas raízes Aí perguntou pro O Michel Falou do Christian Ralf Aí a Tatá O Christian Ralf tá vivo? Ele ficou assim Sem graça Ficou lógico Tem certeza? Acho que me informaram que não Rapaz Christian Ralf Pegou mal Rapaz Aquilo que você falou ontem Não mata o vivo Porque dá problema Mas eles responderam? Não Escuta Presta atenção Precisava ficar sem essa Olha um aviso pra Tatá Werneck A gente continua vivo Às vezes você tá mal informada Né Ralf? Deixa eu falar uma coisa Esse aqui é o Christian Eu sou o Christian Eu sou o Ralf Às vezes ela não sabe Às vezes você não sabe também Então a gente gostaria de explicar Que a gente não faz televisão por opção Né? Já faz um tempo Já faz um tempo Não é isso aí? Na verdade A gente fez essa opção porque Principalmente pra não fazer Programas como esse seu Que desprestigia e bota pra baixo os artistas Isso Denigre a imagem dos artistas Ah! Queria voltar Vou te dar uma dica Continua achando que a gente tá morto Que aí a gente não tem obrigação nenhuma De fazer esse programinha seu Falou? Isso aí Um grande sucesso Deus te abençoe Ela poderia Poderia ter muito sem essa Foi do coração Ah, salva de palmas Na puxa, gente São goianos Tem alguns artistas Não fazem televisão Por exemplo Henrique e Juliano Não fazem mesmo Né? Eles dão entrevista E cruzar com eles no caminho Mas em estúdio Essas coisas Não vêm Jorge Matheus também Não é muito ligado Jorge Matheus também É a opção deles Agora a Tatá poderia ficar sem essa O Christian Ralf A minha tá presta a dar a luz Não deixa antecipar o parto não Que ok Gente Quem fala o que quer Escuta o que não quer No show Você chega a cantar alguma coisa O Christian Ralf Alguma coisa assim? É muito alto, né? Ali tem que ter uma Canta demais Canta demais Mas canta demais Da conta o Christian Ralf Vamos fazer o seguinte Daqui a pouco O Luca e o Juan Eles vão cantar mais uma moda Pra gente aqui Tem a história da famosa Que tem um segredo inusitado Pra manter a juventude Tem tudo isso e muito mais Aqui no Balanço Vamos de notícia? Vamos de notícia Babado, hein? Ontem saiu aí a lista Dos beneficiados pelo BNDES Na compra de jatinhos São 134 beneficiados Entre o ano de 2009 O Zé que tá lá ou não? Não Talvez São muitos nomes O Zé que tá na lança parece São entre 2009 e 2014 Pegou dinheiro do BNDES Que era pra financiar a empresa Aquela coisa Pra comprar jatinho Comprar jatinho Dentre eles Luciano Huck Cláudia Leite E Vitor e Léo Você acredita? Toda essa roubalheira aí Passa de 700 milhões de reais Mas olha só O Luciano Huck Pegou aí 17,717 milhões de reais Pra poder comprar o jatinho dele Claudinha Leite Comprou no nome do pai Foi 6 milhões de reais E o Vitor e Léo Mais 6 milhões de reais Com juros baixinhos Entre 4 e 5 Aí eu te pergunto Aquele senhorzinho da vendinha Vai lá buscar o dinheiro Não tem Por que não tem? Pois é Porque o BNDES Ele foi criado Pra financiar indústrias Aqui nesse país Financiar empresas Geração de emprego Só que o dinheiro Tava sendo usado para Grandes e pequenos Né Lulu? Tá em sonhos grandes Pra comprar jatinho Depois dessa Eu quero saber Quem é a famosa Que é a famosa Que tem um segredo Pra manter a juventude Quem é, Jac? Quem é de dizer que essa mulher Tem 50 anos? Jennifer Aniston Linda E ela disse o seguinte Ela usa uma sauna Infravermelha Que ajuda a dar brilho na pele E? Isso Uma sauna Inclusive Sauna E aí elas entram E fica lá Várias vezes da semana Pegando aqueles raios Infravermelhos Pra ficarem jovens Inclusive Ela gasta mais de 900 mil dólares Por mês Pra manter Entre ioga Ginástica Clínica de estética Será que sabe o que é Lavar uma roupa na vida? Lolo e Jac Chamei a pro Goiás Com calor daqui Ela anda de eixo Gente Ela vai sentir O que é calor E sauna de verdade Ela nunca entrou Num ombros na vida Sabe não Bota ela no eixão ali Do capoava Até o jardim Horagem de mediar Se você é uma sauna De infravermelho Entra em contato comigo Porque eu preciso Pegar a sauna De infravermelho Depois dessa Vamos fazer assim Então faça o convite Para o público acompanhar Vocês E o Vitor e Neto Hoje lá no Vilão Olha só galera Tá todo mundo convidado Vamos curtir junto com a gente lá Cantar muito a moda sertaneja E dançar bastante Hoje o show é do Vitor e Neto Mas a gente vai estar junto com eles lá E o Loara Você também tá convidado Vamos lá Vamos curtir Vamos terminar com vocês cantando então Luca e Juan Tchau Jaqueline Tchau Lolo Tchau Nini Tchau vocês Beijo Tchau Goiás Obrigado pela audiência Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Veste me esquece E some Se eu te ver de longe Viro a cara Finjo que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Eu vou te ver de longe Eu vou te ver de longe Eu vou te ver de longe